Eu postei um vídeo falando que é Deus quem apresenta a pessoa certa pra você. E falei direcionado a todas as mulheres. E me chamou a atenção aqui um comentário de um homem que nesse mesmo vídeo disse Fábio, poxa, você só fala direcionado às mulheres e nós homens. Tá ok. Eu vou falar agora pra vocês pra todos os homens, tá? Bem, meu amigo, Se você pode fazer uma mulher rir, você está vendo a coisa mais linda de Deus na Terra. As mulheres são fantásticas. Donas de almas puras e espíritos muito iluminados. Por isso, um sorriso delas é um verdadeiro presente. Algo a ser admirado por todos. Os homens que desejam conquistar uma mulher Quero passar o resto de suas vidas ao lado daquelas que já amam. Devem ser capazes de fazê-las sorrir E enxergar um mundo muito mais bonito e também feliz. Você concorda comigo? O sorriso é a mais pura e verdadeira definição de felicidade. E um relacionamento que não é feliz não pode durar. Quando uma mulher sorri, minha gente, O céu se ilumina. O universo se encanta e Deus se alegra nos céus. Porque está percebendo que uma de suas, Eu posso dizer assim, Uma de suas maiores criações é devidamente valorizada. Fazer uma mulher sorrir é plantar uma semente de felicidade no mundo. Que dará frutos para o resto da vida. É saber que está agindo certo e caminhando em uma direção segura e feliz. As mulheres costumam ser aquelas que sempre se dedicam a fazer para tudo, Para que as pessoas ao seu redor estejam sempre felizes e satisfeitas. Concorda comigo? Mas todos os relacionamentos precisam de reciprocidade. E elas também. Elas também podem e devem receber de volta Tudo aquilo que investem nas pessoas que estão ao seu lado. Se você, homem, Se dedicar para fazer a mulher que você ama sorrir, Verá a obra mais bonita de Deus. E demonstrará que está sabendo cuidar do presente que Ele colocou em seu caminho. Não, não. Não importa o quanto as coisas estejam difíceis E o quanto ela esteja até desanimada. Coloque um sorriso em seu rosto. Mostre que está ao seu lado e que todo o seu esforço será recompensado no momento certo. Então, faça com que ela enxergue que tem um verdadeiro companheiro do seu lado. E que vocês sempre conseguirão passar por cima de qualquer desafio enquanto estiverem juntos. Ver a mulher que você ama sorrir, meu amigo, o fará feliz. Fortalecerá o seu relacionamento, o seu espírito e o levará longe. Um sorriso é a joia mais cara que você pode oferecer a ela. Porque é o resultado de uma vida feliz. Então, certifique-se de que ele nunca falte em seu relacionamento. Agora, se essa mensagem fez algum sentido para você, compartilhe.